Às vezes é um quanto complexo eu trazer perfumes compartilháveis para o canal, indicar para homens e mulheres. E hoje tem uma resenha bem especial aqui no canal Satifrags de um perfume bem exclusivo, lá da J.E.S.N. Stelavis, o Trajanum, contratipo do Trajan de Electumus. Perfume que vai lembrar muito uma fragança de Francis Cudijan, o famoso Baccarat Rouge 540. Então, fica até o final dessa resenha, que eu vou te contar tudo a respeito do Trajan, lá da J.E.S.N. Stelavis. Sejam bem-vindos ao canal Satifrags, sejam bem-vindos a mais uma resenha da J.E.S.N. Stelavis, a empresa que te dá acesso a cheiros exclusivos. Não deixe de se inscrever, dá o joinha, é muito importante para a gente crescer, o nosso clube de membros está ativo. Muito obrigado por todas as suas inscrições, isso ajuda muito o canal a crescer e trazer muita coisa interessante. Vamos falar hoje de Trajano, um perfume bem exclusivo, diferente. O Trajan de Electumus é um perfume bem carinho, em torno de R$ 1.500 a R$ 2.000, e a J.A. trouxe o seu contratipo com muita qualidade e com performance. Vamos falar um pouquinho da pegada desse perfume, e como eu disse no início do vídeo, é uma fragrância compartilhável. Tanto homens quanto mulheres, pode usar perfeitamente. Então vamos lá, destrinchar esse perfume e conhecer tudo direitinho do Trajano. Então, está aqui na minha mão, Trajano, lá da J.E.S.N. Stelavis, bem inacessível para os nossos bolsos. Então a J.A. trouxe o seu contratipo, também nos proporcionar cheiros bem diferentes da perfumaria tradicional. Já vou boifar na mão, passar minhas impressões, é uma fragrância cítrica, aromática e ambarada. Na pirâmide, lista Ambergris. Será que existe Ambergris nessa fragrância? Peguei outras nuances ao invés desse Ambergris. Tive uma percepção de um perfume levemente adocicado. Então vou trazer agora, borrifando a mão, as minhas impressões. Olha, logo quando eu borrifo na mão, veio um combo de cítricos. Laranja sanguínea, bergamota, tem um leve toque aqui do limão, bem sutil, para trazer um toque afiado e cítrico. Mas já toma aquela pancada do açafrão, ele domina a fragrância aqui na saída. Já passando um pouquinho, ele baixa a intensidade, vai passando a evolução da fragrância, pois ela tem algumas fases evolutivas. Você vê ela conjugada ali com a lavanda e também com a sálvia. Traz uma vibe aromática, levemente emborrachadinha do açafrão. É bem característico da nota, mas não é nada muito agressivo, como o Wood for Gritings, tá pessoal? Então fique tranquilo, que não é nada muito acentuado. Como esses acordes aromáticos estão casando com esse açafrão, ele fica mais dominado depois de alguns minutos, ali 5 a 10 minutos, ele fica um pouco mais tranquilo. Então você já começa a sentir os acordes de base. É uma fragrância com a base mais amadeirada, você sente aqui o musgo de carvalho, trabalhando com uma nota ambarada. Aqui lista Ambergris no perfume lá, de nicho da Elecmos. Aqui eu já sinto uma base mais ambarada, trazendo uma baunilha bem sutil, e uma vibe aqui na construção da fragrância, remetendo até mesmo um algodão doce ou um açúcar ali queimado, quando você tá fazendo o algodão doce. Trouxe bem essa percepção pra mim. Muitas pessoas trazem uma referência direta ao Bacara Rouge. Vou trazer aqui de memória fatiga. Infelizmente, perdi meu decante do Bacara Rouge que eu tinha aqui de uma empresa. Então, não achei de jeito nenhum, só iria fazer uma boa referência lado a lado aqui com o Bacara Rouge e trazer minhas percepções. Mas como eu lembro bem do Bacara Rouge, é um cheiro bem característico, ele sim traz algumas características do perfume. Mas não tem aquela vibe muito queimada, ambarada, levemente amarga que tem no Bacara Rouge. É aquele cheiro ali que a gente brinca ali de consultório, de dentista, eu não pego essa referência aqui. Aqui é um pouco diferente. Aqui traz uma vibe um pouquinho mais aberta, levemente adocicada, é um perfume bem construído, é um perfume bem suave, tem boa performance, calma que eu já vou falar isso. É uma fragrância bem confortável e bastante neutra. Muitas pessoas vão pensar assim, mas como é neutro? Na minha pele, eu me senti muito bem usando a fragrância. Não me senti desconfortável para um perfume pender para o feminino. Ele trouxe nuances aqui bem equilibradas. A perfumaria de nicho, a perfumaria exclusiva, vem caminhando ao longo dos anos para trazer essa perfumaria ali que a gente brinca em cima do muro, que vai agradar tanto o público feminino quanto o público masculino, trazendo nuances que equilibram tudo. Como eu digo sempre, a salve e a lavanda conseguem controlar essa base ambarada e também essa parte cítrica que vai evoluindo junto com essa parte aromática, traz essa nuance também bem neutra, levemente adocicada. É muito gostoso o Trajano, é uma fragrância bem exclusiva, bem diferente. Hoje recebi alguns elogios com o perfume. Mulher gostou muito de sentir essa fragrância. Inclusive, as minhas funcionárias falaram, esse cheiro que você está hoje é muito bom, porque a gente chega ali com as coisas bem diferentes, né pessoal? No trabalho eu chego com muita coisa exótica. Então isso aqui é uma fragrância bem confortável. É lógico que sempre a gente preza para você testar para o decante, para ver se vai agradar do cheiro, do caminho olfativo da fragrância. Pode ser que ela me agrade e não agrade você ou vice-versa, tá? Agora eu vou dizer onde você vai usar o Trajano. Busca uma fragrância, uma balada, para um barzinho, noturna, uma fragrância sensual, aromática. Não que você possa usar isso aqui no calor intenso, mas num dia mais ameno, num ambiente climatizado, numa vibe noturna, um happy hour, uma festinha, funciona super bem, tanto para homens, tanto para mulheres, como eu disse antes. Essa base embarada, levemente amadeirada com o musgo, traz um toque um pouquinho mais acentuado, traz um pouquinho mais de equilíbrio também, não deixando ela pender muito para o doce. Como eu disse, vai remeter sim ao algodão doce, mas não é aquela fragrância que a gente fala é gourmand, é docinha, é uma fragrância invernal. É um perfume bem versátil pelas nuances cítricas e aromáticas que compõem ali as notas de saída e meio. Agora, vocês querem saber de desempenho? Olha, já vou direto ao ponto. Na minha pele, foi em torno ali de oito para nove horas de fixação, e projetou bem ali umas duas horas, é uma fragrância bem perceptível. Depois, ela deixa uma aura perfumada, as fragrâncias da JA são excelentes, estão na concentração ou de parfum, fixam e projetam bem. Dificilmente fragrâncias com essas estruturas ambaradas têm performance ruim. E agora, todas que eu testei são verdadeiras bombinhas, são fragrâncias bem intensas que fixam e projetam bem. Umas mais, outras menos. Isso também vai depender muito de pele, como eu falo com vocês, que tem uma base ambarada, então pode ser que se você não gosta de fragrâncias levemente adocicadas ou adocicadas, não goste do perfume, então isso é bem considerável aqui na resenha. A gente gosta de passar as características de caminho olfativo, direcionamento, de performance para vocês entenderem a proposta do perfume. Agora, vou falar para vocês relação do Bacara Rouge, como eu já comecei a falar antes. Olha, na minha opinião, eu não acho ele uma fragrância muito próxima ao Bacara Rouge. Eu consigo pegar nuances aqui, pode ser por treino olfativo, por conhecer ela antes por decante, tem uma empresa, a tia Decantes me disponibilizou um decantezinho do Trajano para me conhecer antes, então eu já tive um contato com o perfume, então a gente tem aquele HD olfativo que certos caminhos de perfumes vão nos remeter a outros conhecidos. É fato que vai lembrar sim, mas não digo que seria, vamos falar entre aspas, um contratipo ou está replicando cheiros. Vai trazer alguma nuance da fragrância de France Courdijão. Então aqui é bem redundante você ter essa fragrância para você ter uma experiência até um pouquinho mais aberta, mais aromática e gostosa e mais fácil de usar. Espero que vocês tenham gostado de mais uma resenha aqui da J.A. Essence Delavie em parceria com o canal Satifrags. Vou deixar um link aqui na descrição com o cupomzinho de desconto da J.A. Essence para ajudar você nessas compras. Tem várias resenhas aqui da J.A. Essence Delavie, tem uma playlist completa com a J.A. Essence, já fiz um top 10, em breve vou trazer outras temáticas da casa, estou construindo aqui o meu portfólio da casa, pegada ali de clima ou até mês de ocasião, vai ficar muito interessante esse tipo de formato que a gente vai trazer para o canal. Como eu falo para vocês, quero criar a biblioteca ou fativa aqui no canal Satifrags. Um abraço para vocês, até um próximo vídeo perfumado e uma resenha lá da J.A. Essence Delavie. E aí, a J.A. Essence da J.A. Essence da J.A. Essence e aí, a J.A. Essence da J.A. Essence da J.A. Essence e aí, a J.A. Essence da J.A. Essence da J.A. Essence Obrigado.